Então é Natal, neste momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se enche de luz e sua casa se enche de amor e felicidade. Desejo que você possa viver esta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja um Natal abençoado, com muitos presentes, mas sem nunca esquecer que o mais importante que é a presença do Menino Jesus, junto com os sorrisos, abraços e o carinho entre todos. Feliz Natal e que Deus abençoe a todos.